Pois é, João, de primeiro, iniciando o retorno das sessões parlamentares, a Câmara não para, o trabalho é o mesmo, independente de sessão, mas é claro que com as sessões é onde se volta, se discute projetos, debates, já estamos aí com orçamento, já perspectiva de orçamento 2015 da Prefeitura, com um grande debate em torno de investimentos de infraestrutura, de pavimentações, melhoria de escola, guarda, zona rural, o trabalho já de conquista hoje reconhecido, a Câmara tem feito a sua parte e esperamos um segundo semestre interessante. É importante deixar claro que vamos manter as sessões, estamos na questão eleitoral, mas não vamos interromper em nenhum momento, a sessão continua, audiências públicas, não vai alterar o calendário da Câmara de Vereadores de Conquista, portanto, esperamos ter muitos debates calorosos e, o mais importante, buscar investimentos e recursos para a nossa cidade. Esse é o nosso principal momento que estamos vivendo e queremos que isso se transforme em coisas boas para a cidade. Como é que o senhor analisa o comparecimento para o público neste primeiro semestre passado? Foi bom, você pode analisar assim, colocando no geral, na soma geral, foi interessante. Nós criamos um mecanismo de ter sempre dentro das sessões a entrega de homenagens, também ao Tribunal Livre, para motivar com estratégia de trazer o público para a sessão. Claro que, quando tem sessão com um tema específico, tem uma audiência pública, uma sessão especial, vem mais gente. Mas, no dia a dia, por ser de dia a sessão, as pessoas estão circulando na rua, as pessoas estão vindo para o centro, passa a sessão, não fica um pouco, mas circula. Então, está sendo interessante o fator. Claro, queremos muito mais gente, queremos que a população venha em peso, mas é natural que o processo democrático é isso. Mas, dentro do que é possível, estamos felizes, na certeza de que vamos melhorar. Eu posso fazer uma crítica? Não, só pode, como deve. Muito bem, é o seguinte, o que nós observamos, presidente, e não é de sua culpa, é o seguinte, nas sessões especiais, nas audiências públicas, o que nós observamos, é que muitas vezes, apenas e tão somente, são 21 vereadores, são 21, mas só um comparece. Que falta de união, o que está acontecendo? Não, não é isso não, o senhor explicava, foi bom essa sua observação, pelo seguinte, porque, na verdade, na verdade, o que acontece? Se você analisar friamente, a questão da audiência pública é essa sim, os vereadores, geralmente, vem pouco vereador na audiência pública, na sessão especial não, na sessão especial quase todos os presentes. É, eu coloquei mal, realmente. É isso. Agora, na audiência pública, o que acontece? São várias audiências públicas por semana, às vezes duas, três. Ela é um tema, são temas diversos. O que nós queremos com a audiência pública, na verdade, assim, em termos práticos, é o do dia a dia, são temas da mais alta importância. Só que os vereadores têm uma agenda vasta, ou seja, o vereador tem toda uma atividade, e a audiência não tem a obrigação dele vir. É como uma sugestão, ou seja, ele não precisa vir. É algo que é diferente de uma sessão que tem que vir. Então, audiência pública, e você imagina se você ficar vindo, todo mundo, vindo todas as audiências durante a semana, além das sessões de segunda, de quarta e sexta, você vai ficar preso na sessão direto. Então, tem outros temas na cidade, visitar a comunidade, tem reuniões nos bairros, etc., etc. Então, não é, claro, não estou aqui justificando, é só uma observação, mas a crítica é válida. E vamos, inclusive, passar isso, como nas nossas reuniões, vamos realizar a partir de agora.